Bom, galera, aqui com a Mauri Vitete, direto da X-Jean, ele que é duas vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu absoluto. Pra galera saber, pra nova geração saber aí, né, Mauri, ele que também treina o chão de toda rapaziada aí, Anderson Silva, Minotauro, Eric Silva e Companhia Limitada aí. É o Jacaré também. Jacaré, ajuda a lembrar aí, professor. Feijão, todo mundo. Todo mundo. E vamos falar disso, como é que tá o chão dessa galera aí pro UFC Hill aí? Acho que tá redondo, o pessoal tá treinando forte, tem o Ramon aí pra ajudar também, tem o Vela Riva também que ajuda muito. Então a gente faz uma soma, né, quanto mais somar melhor, né, tem o Silvio Beleg também. Então o treino aqui tá muito forte, tem o Jacaré, tem o Galvão, tem o Feijão, e tá vindo o Pezão também, tá vindo aí o Cigano. Então a tendência é engrandecer os treinos aí, a galera ficar rápida e com a visão além do alcance, das finalizações, isso que é importante. Professor, falando do Minotauro, a gente já ouviu alguns rumores que ele falou que vai pra finalizar essa luta aí contra o Breno Schauber, é isso mesmo? Cara, ele tá pronto pra tudo, pra trocar, pra botar pra baixo, pra finalizar. Eu acho que onde ele cair, ele vai tá preparado, mas se ele encurtar a distância, eu acho que o Schauber ele vai sobressair com certeza em cima do Breno Schauber. Porque ele tem muito mais recurso do que o oponente dele. Então tinha uma pergunta que eu quero te fazer também, devido a tua experiência, devido a estar envolvido com a luta, né, diretamente, a tua vida, a tua profissão aí. Como que você vê o MMA brasileiro hoje, o MMA nacional? Tá crescendo muito, né, com a vinda do UFC pra cá, isso aí só vai engrandecer os patrocinadores, principalmente, as televisões que estão aí, dando a maior cobertura, tanto até a Globo também, que era um pouco reticente, agora voltou a fazer jornal, jornalismo, né, e dando o maior apoio aí pra essa vinda do UFC ao Brasil. Se renderam o MMA, com certeza, e a RedeTV tá de parabéns, fez um belo trabalho, a Rede Record também já tá entrando, então, as grandes emissoras do SVP, enfim, só quero agradecer o esporte aqui no Brasil, eu acho que o esporte que tem mais a crescer é o MMA, e os outros esportes não tem mais a crescer, só o MMA que agora tem a crescer igual o boxe foi, e vai ultrapassar todos esses esportes aí de luta, com certeza, porque, não digo de luta, porque são todas as lutas num estilo só, por isso que é um mix, é um martial arts, aí ficou muito forte, quando juntou a união, uniu todas as lutas, pegou força e explodiu, isso foi muito bom pro Brasil. E como o MMA brasileiro tá evoluindo cada vez mais, assim evoluiu também o seu evento, o B-Tet Combat, que vai ir pra décima edição, o que a galera pode esperar, já tem data, como é que tá aí o cargo? Olha, vai ser em outubro, a data a gente tá vendo com o Premier Combate, a gente tá só ajustando ali. Porque é sempre ao vivo, né? Sempre ao vivo, exatamente, a gente não pode errar, né? Isso, é ao vivo, não tem como cortar e voltar. Tem um horário certinho pra começar, pra terminar. É, é uma santa que começar, terminar tudo no, correr tudo bem, né, com o, transcorrer o, o show, né, que tem que ser do jeito que for, que for pedido pela televisão. O local será no Rio de Janeiro, talvez no Botafogo de novo, a gente tá decidindo lá com o Maurício, né, com o Mac, né, que é o Ricardo Mac, lá, que tá nos ajudando. Então a gente tá na correria. Alguma coisa sobre o Card já? O Ricardo não, o Marcelo, perdão. O Card pode ser até 77 quilos, o torneio. O GP? Ou até 93, a gente tá na dúvida ainda, mas a gente já tem tanto o Card de 77 como o Card de 93. Nenhum nomezinho que dê pra acreditar já? Algum no Carioca aí vai defender o cinturão. Na 8-4? Na 8-4, a gente tá vendo se, de repente, bota aí o Marquente, de repente, tenta localizar o joinha pra tentar fechar essa luta aí, pra defender o cinturão aí do Bicat. Mas pode ser um nome nacional também? Pode, com certeza. Porque, me parece que colocariam ele no WFE, acabou não saindo uma luta lá, com um rapaz gaúcho chamado Jonas Bueno. A probabilidade de rolar essa luta aí, esse moleque vem de sete vitórias, a maioria por nocaute também. É, o Luiz lá do WFC, né? Ele é meu amigo, ele, inclusive, é o manager lá do Bruno Carioca. Ele que colocou isso no último evento, foi ele que colocou o Luiz, eu agradeço ele também. Pode ser que ele arrume algum lutador, algum parante pra eles combaterem nesse ultimate, não, desculpa. O Bicat Combat 10, que vai ser um grande evento, e vai ser nosso maior evento, eu acho. Porque a gente vai fazer um evento, tem que ser um evento forte, né? Pra prestigiar essa data aí, número 10, né? Número 10, então vem com tudo, Bicat Combat, mês de outubro, então. Mês de outubro. Bicat, eu queria aproveitar essa oportunidade de falar contigo, né? É um cara renomado, principalmente na área do jiu-jitsu, né? Um recado pra galera que tá começando aí, pra essa nova geração aí. Seja no MMA, seja no jiu-jitsu, seja no Muay Thai. É, eu acho que a rapaziada tem que treinar, não usar droga, se cuidar, evitar dormir tarde. Treinamento normal, preparação física, e não brigar nas ruas, brigar dentro dos rins, dentro do octagon, né? Que é um lugar específico, onde tem um médico, onde tem um juiz. E é isso, rapaziada. Treinar, que não tem mistério. Um dia vocês vão chegar lá. Como eu cheguei, como todo mundo pode chegar. Esse é um sonho que todo mundo tem, todo mundo pode alcançar. Valeu, galera. Esse foi a Mauri Bitet pela primeira vez com o MMA Sul. Ah, e também agradecer também? Vamos lá. A OB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que a gente tá na campanha contra as drogas aí. Aqui a gente tá fazendo um centro de reabilitação. Então, a gente tá fazendo uma coisa muito grande com o Manoelê Ribello, que é o conselheiro da Ordem, o filho dele, que é o Lucas Ribello, e o Wagner também, que é um advogado. Então, eu agradeço aí esse pessoal da Ordem do Brasil, dos advogados do Brasil todo, dando esse apoio aí. Se a galera quiser saber um pouco mais sobre a campanha sobre as drogas, tem alguma coisa já no site do Bitet? A galera tá... Tem, tem no site da OB e do Bitet Combat.net. Beleza. Galera, esse foi a Mauri Bitet. Obrigado pela entrevista. Bitet, sucesso aí pra você. Nessa carreira de treinador aí, grande representante da luta no Brasil. Obrigado a você que tem vindo aí, pra fazer essa cobertura maravilhosa aí, pra se sentir aqui, esse grande CT aqui do Rogerão, do destaque, que é um fenômeno aí do mundo das artes marciais também. Obrigado. Beleza. Até outubro, galera, Bitet desce. Com certeza. Vamos lá.